Vou te matar, sabes quem eu sou? O EG Esquadra Ali o Cota Paisinho do Salento da Perula Ali o Cota é de gara DJ terrível, DJ Neslo, DJ da Paz Ali o Cota Tino, puto Tinson Tá a batera Vamos pivar os condenados Come on O EG Esquadra em linha Condemado que passa O EG Esquadra em linha Condemado que passa Os peneiro em linha Condemado que passa O EG Esquadra 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 em linha Mancamos tudo que é reboque Ao mesmo tempo o hip e rap O EG Esquadra já está na linha Ninguém mais, a maior é crime Condemados na nossa boca Cuidado, vou-vos fazer coga Bruno King me fez morote Vou te vencer até a morte Vivo o Iepon com muito flow Canto com a Decron O EG Esquadra em grupo é mau Minhas rimas caem do pau Aquele no Mike eu da bofa Esta batida é que me safa Sangue e fúria tem minha resposta O EG Esquadra em vos parte das costas Faço e desfaço o Dote no gesso Cada queda tem o seu preço Ele capa em linha Condemado que passa Briva Big boy na linha Condemado que passa Briva Vou te churches check em linha Condemada que passa Briva O EG Esquadra em linha Condemada que passa Briva Jamaica Não é minha linha Condemada que passa Briva O Elísio da comercial, os filhos é muito nacional Sempre brinquei no carnaval, no natal, ou então lá na marginal Eu sou bom, doido pongo, chorão, gotão O tempo tu chupou, me virou, no mar que já mostra o meu dom Sim senhora, este mambo bateu no cora, os invejosos vão sem cora Eu sou dono desta boca, com tempo que passa, dou porrada cá na boca Não revila, que é tiro da mão ou da cara Sou bem mal como o Che Guevara, que dou porrada que não sara O Elísio em linha, condenado que passa Priva, o Jesse em linha, condenado que passa Priva, o Elísio em linha, condenado que passa Priva, o Aguinho em linha, condenado que passa Priva, o Caioio em linha, condenado que passa Priva, o Samiloi em linha, condenado que passa Priva, o Tupio em linha, condenado que passa Priva, o Tupio em linha, condenado que passa Briba, baby leg em linha, quando é que o que passa? Briba, o tuor em linha, quando é que o que passa? Briba, do balão em linha, quando é que o que passa? Briba, o naná que é linha, quando é que o que passa? Briba, sai voando em linha, quando é que o que passa? Briba, o latão em linha, quando é que o que passa? Briba, o tuor em linha, quando é que o que passa? Briba, o tuor na linha, se roubou, se meteu Provo o problema agora nem nosso Este grupo de parto ouço Cuidado que está da sucesso Roubaste e te meto no poço Te bate, bate, biribador Do rei me faço lacito Cuidado que eu canto com nota Nem te limites a derrota E eu sou um dez Desmai nem, desmai nem Disseram que o Jueger foi preso Meus amigos deram desprezo Nunca pôde, quem me insiste lhe dou capote E afinal lhe quem manda esta boca Palito é que me provoca Caceca então sou uma boa criança Com o Jueger squad é sua esperança Me fatigaram, paciência Este grupo exige respeito Magnês e o patão no peito Ali o DJ é terrível Cadê aquele braço de irmãos? Naquela unidade O dojo já cantou da laia A tanga mostra-se na praia Oitei caju já tiram faia Faia, faia, muito baia Já me dizem doam curado Na bebida estou viciado O da Júlia já está borrado Meu dojo é o asa, tá eu toxi Entra moroto, sai eu coxi Te deixo cair com de yaxe Te levanto com divadache Sim senhora Bateu eu Amigo tô na linha Condenado que passa Briva Sabe loi na linha Condenado que passa Briva Lemosina em linha Condenado que passa Briva O Jojo na linha Condenado que passa Briva Vamo privar os condenados DJ Terrível